Oliveira. Agradeço, senhor presidente. Obrigado. Vereador Ricardo Zanquin, na tribuna. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Senhor presidente, parabéns pelo aniversário. Colegas, o meu assunto hoje não poderia ser outro que não a Maesa. Hoje temos uma audiência pública importantíssima. Eu ouvi atentamente a entrevista do vereador Rafael Bueno hoje para a Rádio Caxias. Percebi o seu entusiasmo, a sua dedicação. Parece ali que temos fibra, temos sangue, temos carinho, coração nessa empreitada. Eu gostaria de passar um vídeo, se for possível. Estou aqui na Maesa hoje para conhecer em loco as instalações, tudo o que temos aqui ao redor, e principalmente com o nosso principal objetivo, que sempre foi o mercado público. Agora nós teremos duas audiências públicas, os próximos 60 dias, para definir o futuro da ocupação da Maesa. Participem, estejam atentos para que a gente faça o melhor plano para Caxias do Sul e, principalmente, Caxias do Sul finalmente ter um mercado público, porque é uma necessidade para o turismo, para a economia, para todos os munícipes de Caxias do Sul. Participe-se das audiências públicas e vamos fazer o melhor possível para a ocupação da Maesa. Então, eu estive lá com o deputado estadual do Partido Novo, Camosato, e pretendo levar mais autoridades, colegas, para que esse empreendimento saia definitivamente. Nós teremos hoje, então, vereador Rafael, eu me refiro a você por ser presidente da Frente Parlamentar da Maesa, eu peço que a sociedade, a comunidade, todos que estejam envolvidos, de uma maneira ou de outra, porque realmente vai mudar a cara da nossa cidade. Principalmente, pelo que eu falei ontem, vereador Felipe, na questão do turismo, para que Caxias do Sul não seja só a cidade de passagem, mas quando a gente vende Serra Gaúcha, eu tive naquele evento lá na Vinícola... Agora me faltou o nome, mas enfim, da CVC, da Vinícola... Não? É um branco em todo o mundo. Enfim, Chateau Lacave, perfeito, obrigado. E a gente vende muito Serra Gaúcha, é um selo já, Serra Gaúcha, e Caxias do Sul precisa reter os turistas por aqui. Tem alguns slides também que eu gostaria de passar. Nessa visita, eu fiquei impressionado, impressionado com o potencial de revitalização que esse ambiente tem. Mas, de qualquer forma, já tem o telhado caindo. Teve um momento que a gente passou, e o coordenador disse, olha, vamos passar rápido aqui, porque há risco de queda de telhas. Então, é muito bacana, é muito interessante, foi uma bela de uma caminhada, porque do início até o laguinho lá, até o fundo, deu uma bela de uma caminhada. Fomos muito bem atendidos. Eu acho que hoje também haverá visitação, né, vereador Rafael Guano? Às seis e meia, visitação. Então, esse, eu poderia dizer, quando entrei no meio público, seria o projeto da minha vida, de tantas frentes que eu vejo aqui na Câmara, tantas frentes importantes, significativas, que todos aqui das mais diversas bancadas trazem, conforme o seu viés, porque não adianta, nós representamos um nicho da sociedade. Por isso que se tem a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada do agro, a bancada do evangélico, nós representamos uma fatia da sociedade. Quando a gente olha para a cara de um vereador, já dá para ter uma ideia de qual a sua bandeira. E eu, o dia que meu pai me visitou aqui, e eu lembrei sobre a situação do mercado público, ele olhou para mim e lembramos quando eu tinha oito anos de idade, e ele pegava na minha mão e a gente ia comer um pastelzinho lá. E agora é a hora. Me parece que teremos mais uma audiência pública, mais duas audiências públicas. Eu quero reforçar, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, nos ajudem, Cristos do Sul, para que isso saia. Uma parte, vereador. Está muito além, vereador Lucas, Dio, está muito além de um shopping. Não podemos abordar todo esse projeto só com o título de shopping. Está muito além e percebi que contempla todos os nichos da sociedade. Certo? Então, vereador Rafael. Parabéns, vereador Zanquim, por estar dedicado a esse tema, que dialoga com a sua formação, economia, por estar trazendo autoridade estadual, por estar querendo promover um debate com os acadêmicos da universidade. Já tem essa programação. Vereador, ali aquele lago que o senhor citou, ele, do canto esquerdo do lago, tem a nascente do Arroio Pinhal ali dentro. É a nascente do Arroio Pinhal. Sensacional. Ele nasce limpo, sai dos prédios da Maesa poluído. Então, veja bem a importância desse prédio. E quando o senhor fala em um tema importante, o senhor falou da bancada da bala, a bancada do agro. Cada vereador participa do seu tema. Esse é um tema que está gerando discussão, um cabo de guerra na comunidade, infelizmente. Mas é porque todo mundo quer participar, todo mundo quer se envolver, porque é o futuro da cidade, é o futuro econômico, de geração de emprego, renda, turístico, lazer, cultura, história. Então, que bom que a sociedade está engajada nesse tema. Precisamos mais movimentar. Volto a dizer o que eu tenho dito em várias entrevistas, em vários momentos. A UAB, a União de Bairros, a qual eu fui diretor da região centro, fui presidente de bairro, o bairro que tem a Maesa, o vereador Lucas, é a mãe dessa luta. Mas ela não é mais a dona. A pauta da Maesa é a pauta da sociedade. Então, quem vai definir o tema do que vai ser ou não vai ser a Maesa é a nossa comunidade. Por isso, a importância da presença de todos nas audiências públicas. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Eu tenho mais uns slides finais para apresentar. Mercado Público de Belém. Deem uma olhada, pessoal. Mercado Público de Belém. Próxima. Mercado Público de Belo Horizonte. Mercado Público de Florianópolis. Mercado Público de Porto Alegre. Mercado Público de São Paulo. Mercado Público de Hockenmark, Suíça. Mercado Público de Santa Fé, Estados Unidos. Agora, a próxima foto que eu quero é o Mercado Público de Caxias do Sul. A próxima foto que eu quero aqui é o Mercado Público de Caxias do Sul. Caxias do Sul merece. Apresentei alguns mercados públicos aqui, vereador Scalco. Alguns. Claro que nós passaríamos amanhã aqui com fotos. E vejam, senhor presidente, que é na Suíça, nos Estados Unidos, Belém, Porto Alegre, Porto Alegre. Não podemos abrir mão, vereador Rafael, me ajude nisso. E, em breve, eu quero voltar a comer um pastel no Mercado Público de Caxias do Sul. Obrigado, senhor. Obrigado. Próximo vereador escrito. Obrigado.